Os avatares da Índia apresentaram neossolução para a humanidade a partir da visão da conscienciologia? Olha, da Índia não. O meu negócio vem de outros planetas, que são os amparadores que escutam os revolucionários, os revolucionários que escutam os serenões, os serenões que escutam as CLs. CL é de outra galáxia. Então, tudo que nós estamos falando aqui de conscienciologia, na verdade, não é da Terra. Esse é um processo que vem lá de outros planetas que deram certo, mais ou menos, isso que nós falamos. Está adaptado de acordo aqui com a vida humanoide da pessoa nesse planeta. É o que a gente tem. Foi assim, o curso intervenceu, logo no início, na primeira aula eles falavam mesmo. que nós vamos falar que é aquilo que já houve, que já aconteceu, nos planetas mais ou menos do mesmo nível da Terra. Então, como está na hora de fazer a reurbanização, nós trouxemos esse programa. De modo que... Essa é que é a realidade. De modo que aqui é a mesma coisa. Então, aqui eu cheguei para assim. É assim, nós trouxemos para cá, esse programa letivo do curso intermissivo, para fazer o máximo que nós podemos. É uma caricatura, mas é aquilo que a gente tem.